Aos poucos a rotina na CEASA volta ao normal. Verduras que vinham de outros estados finalmente começaram a chegar. Assim como as frutas tropicais, como mamão, banana, o abacaxi e melancia, nesse momento é mais do estado, já está bem abastecido. Falta chegar esses que estavam na região mais distante e esses que demandam alguma preparação. Aí sim a CEASA estará completa. Os preços também começaram a cair. O saco de batatas, que começou a ser vendido por R$ 450, baixou para R$ 200. A caixa de cenoura caiu de R$ 100 para R$ 35. Tudo baixou, tudo normal. O tomate, que estava parado nos depósitos, agora está sendo vendido. Apesar que hoje já teve uma melhora bem acentuada, pode ser que até o final de semana ou então semana que vem mesmo a gente já acredita que esteja normal. Nesta quinta-feira marcou muito aqui na CEASA carregamentos como esse aqui. Esse caminhão está lotado de produtos, frutas, verduras, legumes, assim como este aqui também. São dois caminhões que vão para Minas Sul, no norte do estado de Goiás, para abastecer a cidade lá, que está praticamente sem nada nos supermercados. São dois caminhões e que vão para mais de um supermercado, né? São para vários, é para abastecer a cidade mesmo. É, já foi mais um caminhão que saiu mais cedo. Agora vai sair mais dois, para abastecer a cidade inteira, não é só para um supermercado. Como é que está a notícia de lá? A notícia que está lá é que lá não tem nada, está zerado. Lá não tem gás, não tem verdura, não tem fruta, não tem nada. Está limpo. A CEASA de Goiânia atende estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. A expectativa é que esses clientes voltem a aparecer nesta sexta-feira. Eles já estão nos contactando, vendo se há possibilidade de fechar sua carga, porque quem vem comprar de tão distante quer levar de tudo. Ele, por causa da questão do frete, dos custos de transporte, tem que fechar com todos os produtos que a CEASA oferece.